Hoje eu vou cumprir alguns desafios E cada desafio que eu vencer O avião cresce Pai, eu tô muito animada pra esse desafio Qual vai ser o meu primeiro avião? Sofia, o seu primeiro desafio vai ser simplesmente Fazer aviõezinhos de papel O meu primeiro desafio é muito difícil Porque eu não sei fazer aviõezinhos de papel Já sei, vou pedir a Liz Boladona Pra me ajudar, Liz! Oi, Sofia, tomara que seja Alguma coisa muito importante É, Liz, é muito importante sim Eu preciso fazer um aviãozinho de papel Pra eu vencer esse desafio E pro avião crescer Entende, mas eu tenho uma coisa pra te contar O quê? O problema não é meu É, Sofia, parece que você tá encrencada Porque a Liz Boladona não quis te ajudar Então você vai ter que aprender a fazer um aviãozinho de papel Se você quiser que o seu avião cresça Eu não vou desistir desse desafio Porque eu quero muito um avião de verdade O meu primeiro desafio era muito difícil Eu não tava conseguindo fazer um aviãozinho de papel Ah, tá muito difícil Eu não tô conseguindo fazer um avião Tá ficando tudo torto Mas depois de várias tentativas Enfim, eu consegui Eu consegui! Olha só que bonitinho que ele ficou Produção! Espero que a produção goste E eu consiga passar pra próxima fase Olha só, eu consegui fazer um aviãozinho de papel Realmente, Sofia E o seu aviãozinho ficou muito irado Então eu consegui passar pra próxima fase? Ainda não, Sofia Primeiro a gente precisa testar se o seu aviãozinho voa Essa não Então bora fazer um teste, né? Sofia, o seu próximo desafio é O seu avião precisa atravessar toda a piscina Se a gente conseguir arremessar o seu aviãozinho do outro lado Você passa pra próxima fase Isso significa que eu só tenho uma chance Porque se ele cair na água, ele vai estragar É, Sofia Realmente, passar pra próxima fase não é uma tarefa muito fácil Mas a gente vai descobrir se você vai conseguir agora Em 3, 2, 1 Yeah! Passa! Eu passei pra próxima fase! Ele voou muito alto! Parabéns! Você passou pra próxima fase? Pai, eu consegui Mas agora eu quero ver o meu próximo avião Parabéns, Sofia O seu próximo avião é muito legal É nada mais, nada menos que o avião da Barbie Que legal, pai! Eu gosto muito desse avião Gente, eu vou mostrar pra vocês como que é o avião da Barbie A cor dele é rosa e branco Aqui do lado tá escrito Barbie E aqui tem a imagem da Barbie Aqui na cauda também tem outra imagem da Barbie Esse avião é muito legal As asas são brancas e elas se movimentam E aqui na parte de trás do avião tem duas turbinas Agora eu vou mostrar a parte interna do avião Que é a via lateral Por dentro ele tem até bagageiro Olha só que legal Eles são bem espaçosos Serve pra colocar bagagem de mão Aqui atrás é onde ficam os banheiros Aqui é onde fica as comidas Esse avião é tão confortável que os bancos se movimentam Ele também é bem seguro porque ele tem cinto de segurança E pra maior conforto do passageiro ele tem até televisão Olha isso gente, que incrível Tem até o controle Esse avião é demais A parte mais incrível do avião é a cabine do piloto Realmente esse avião é muito incrível Mas eu já tô enjoada Eu quero um avião de verdade Não vai ser tão fácil assim Sofia Primeiro você precisa passar por alguns desafios Para o seu avião crescer Tá bom pai, eu quero muito um avião maior Mas e agora qual que é o desafio? O seu próximo desafio é uma tarefa muito difícil Você vai ter que simplesmente construir um paraquedas de verdade Eu sabia que o meu desafio ia ser difícil Mas construir um paraquedas é impossível Primeiro passo eu preciso encontrar alguns materiais pra eu construir o meu paraquedas Aqui não é uma xerifada Aqui não é uma xerifada, tem muitas coisas Tomara que eu não erre Pronto, agora eu consegui Agora eu preciso amarrar a linha nas extremidades O meu paraquedas já está pronto Agora a gente só precisa testar E o passageiro do meu paraquedas será nada mais nada menos que o Enaldinho Se esse paraquedas funcionar você vai ter que se inscrever no canal e deixar o seu like Muito bem Sofia, você conseguiu construir um paraquedas Ah então eu já passei pra próxima fase né pai? Não tão rápido Sofia Eu vou arremessar o boneco do Enaldinho E se ele chegar lá embaixo intacto Você passa pra próxima fase Ah pai, será que vai dar certo? Isso é que a gente vai descobrir agora em 3, 2, 1 Não tá dando certo Deu muito certo Que da hora Isso foi uma das maiores metades aqui do canal É Sofia, realmente foi incrível Isso significa que o meu avião vai crescer? Vai sim Sofia, vem que eu vou te mostrar Sofia, olha só que irado O seu avião cresceu muito Pai, eu gostei muito desse avião Esse avião também é cor de rosa igual o da Barbie A ponta dele é roxa da cor do meu cabelo E aqui tem até uma hélice de metal Só que não roda E por dentro ele tem até o banquinho É muito espaçoso Esse avião tem até uma cauda Olha só Aqui de dentro eu tenho o controle das asas A caçou até ver o avião de verdade Deixem aí nos comentários Qual avião você achou mais legal até agora Olha só o barulho do ronco do motor Ele é muito da hora Ih, pá Esse avião é até legal Mas ele ainda não faz o que eu queria Então eu acho que eu preciso passar por mais alguns desafios Isso mesmo Sofia Pra você ir pra um avião maior Você precisa passar por mais alguns desafios Eu estou preparada O seu próximo desafio exige muita habilidade e muita precisão É nada mais, nada menos que o desafio da pontaria no dar Tá, mas eu não entendi muito bem Eu vou te explicar Sofia Você terá 6 arremessos E você vai precisar somar 50 pontos Só assim você vai pra um avião maior Tá bom pai, eu estou preparada Boa sorte Lembrando que se você não totalizar 50 pontos Você não passará pra próxima fase Eu vou conseguir Parece que eu consegui né produção Caramba, eu não sabia que você era tão boa de mira Sofia E aí, você quer contar? É Sofia, eu acho que não é necessário né Realmente, você tirou muito mais que 50 pontos Então bora pro próximo avião Isso, e eu estou muito animada pra conhecer um avião de verdade Sofia, o próximo avião é fantástico Ele é um avião de verdade Que legal, eu estou muito ansiosa pra brincar nesse avião Esse avião é incrível Eu vou mostrar todinho pra vocês Essa é a hélice do avião Esse avião tem uma, duas, três Três rodas Só que esse pneu tá murcho Eu preciso de um borracheiro Essa daqui é a cauda do meu avião A cor do meu avião é branca E a asa é prata E o meu avião fica 24 horas protegido pela polícia Agora eu vou mostrar pra vocês a parte interna do meu avião Essa daqui é a porta do piloto E ele tem quatro bancos É muito confortável E o couro dele é marrom Olha só, aqui tem até uma janelinha pra me respirar melhor Agora eu vou mostrar a parte mais legal do meu avião O painel de comando No painel de controle tem várias coisas Parece um monte de relógios Aqui embaixo tem esse tanto de pedais Será que isso serve pra acelerar e frear o avião? Bom, deixa aí nos comentários pra que que serve isso E aqui, eu acho que é freio de mão É, eu acho que ele não tá funcionando Gente, olha só que legal Aqui no avião tem até um moche E quando eu puxo, o outro também vem junto Eu já brinquei muito nesse avião Agora eu quero ir pro avião maior Você já sabe, Sofia Pra ir pra um avião maior Você precisa passar por mais um desafio Mas qual desafio? Você terá três oportunidades Pra deixar a garrafa em pé no jogo da garrafa Esse desafio vai ser molezinha Porque eu sou profissional nesse jogo da garrafa Isso é que nós vamos ver Eu vou acertar de primeira Isso! Agora eu vou conhecer o maior avião do mundo Gente, meu avião é tão grande Que eu posso andar em cima da asa dele Olha só quantas janelinhas tem Aqui atrás é onde fica o banheiro do avião Aqui é a saída de emergência Aqui em cima são os bagageiros Pra guardar as bagagens de mão Esse avião é tão descolado Que tem até um grafite Ele é muito colorido Deixa aí nos comentários qual a sua cor preferida E esse daqui é a parte principal do avião A cabine Se vocês querem conhecer todo o avião Se inscreve no canal e deixa o like Amo vocês!